Eu vim aqui neste mundo pra viver das cantoria Quando eu pego na caneta escrevo o verso em quantia Dizem que ninguém aguenta quando eu entro na folia Faço velho, fico novo e acabo deixando o povo entupido de alegria Que coisa linda, tá do jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Que coisa linda, tá do jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Eu fui no aniversário lá na casa da minha tia Eram 17 anos que a minha prima fazia Lá me deram um guiondão e eu também a referia Através da minha rima, acabei deixando a prima Entupida de alegria Que coisa linda, tá do jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Que coisa linda, tá do jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Foi no terceiro rodeio que cedeu na vagaria Me pediam pra laçar pensando que eu não sabia Me deram um laço bem grande e eu joguei com garantia Acertei esta laçada e deixei a garuchada Entupido de alegria Que coisa linda, tá do jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Que coisa linda, tá do jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Quando terminou o roteiro, quase no final do dia Todo mundo me abraçava e contente me agradecia Aneteram duas ervas, quem chega de uma da fria Saí cantando pela estrada Repontando aquela equada Entupido de alegria Que coisa linda, tá do jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria Que coisa linda, tá do jeito que eu queria Todo mundo está ficando entupido de alegria